Foi lançado o edital com regras para o concurso público que oferece vagas no Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. O salário chega a quase R$ 9 mil, dependendo do cargo escolhido. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima terça-feira de 19 até o dia 10 de agosto. A taxa é R$ 204,96. Porém, no mesmo período, o candidato poderá solicitar isenção no valor, desde que esteja doador de sangue, doador de medula óssea, doador de órgãos, eleitor convocado para cargo de mesário e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. A seleção oferece oito vagas, sendo cinco para oficial bombeiro militar combatente e três oficial bombeiro militar complementar engenheiro civil. A exigência é possuir certificado de computação de curso de nível superior em direito fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC. A remuneração é de R$ 7.932,89. A jornada de trabalho, regime integral. Oficial bombeiro militar complementar engenheiro civil. Possuir diploma do curso superior em engenharia civil, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC. A remuneração é de R$ 8.786,50. Jornada de trabalho, regime integral. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.